Fala, galera! Professor Davi Costa aqui, da disciplina de Geografia. Estou passando para te fazer um super convite para a nossa turma médio, extensivo médio, que se iniciará agora no dia 7 de fevereiro, os melhores professores, os melhores materiais, as melhores dicas para, com certeza, garantir a tua aprovação.